Fala galera, beleza? Seifa aqui e hoje com o nosso décimo episódio de Alan Wake. No último episódio um trator do capiroto veio atrás da gente. É, e foi isso. Vambora. Certo, vamos até a mina. A mina de carvão. E aparentemente sem arma de novo. Vamos por aqui porque pela estrada é sempre perigoso. Confia aí, é bom ficar na natureza, pô. Mentira, vambora. Mano, fica impressionado. A gente correu o jogo inteiro e esse maluco começa rápido, velho. Impressionante. Vamos dar uma corridinha, fazer um cooper. Depois a gente começa tudo de novo, olha só. Aí, cansou. Tempo chegando. Tá frio aqui, bicho. Vambora. Impressiona a paisagem. Pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Que carro ali é do meu interesse, hein? Tomara que a gente possa dirigir, não aguento mais correndo. Olha, caceta. Eu ouvi o som aqui, velho. Pera aí. Não tem nada a pegar nessa porcaria, beleza. Olha, vamos dirigir o carro, não vai fazer o que? A gente desceu tudo pra vir dirigir o carro aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tá me zoando. Tá. Vou ter que passar por baixo que quebraram a ponte. A gente cede. Nossa, Deus. Esse carro aqui é muito estranho, velho. Meu Deus, gente. Perdoem-me. Mas é horrível. Vamos ver o que que tinha ali. Porque ali em cima tinha uma escadinha. Só que a gente não foi nela. Vamos ver. Será que tudo isso é só pegar o outro carro? Se for, sacanagem, hein? Não acredito que eu venho aqui só pra trocar de carro, velho. E pra ligar um radiozinho? Peraí, mesmo que não tinha nada aqui? Não, vamos embora. Seu ponte quebrar, fodeu. Vamos lá. Sendo aqui dirigindo. Perigosamente. Vamos logo pra região. Tem mais um observatório ali. Esse carro aqui no meio do nada, cara. O que que tem aqui, será? Vamos ver. Coisa rápida. Banheiro química, a gente tá precisado, já que ponte é alcançada, será que aqui não tem nada, só mais uma TV, aparentemente. Bem-vindo ao KBF-FM, espero que vocês tenham gostado. Agora Doc, você estava falando sobre a vida e encontrando aquela pessoa especial, aquela alma. Bem, você estava falando sobre isso, eu estava dizendo que eu não compro. Bora, esse aqui é um pouquinho mais rápido, eu já gostei. O que será que tem aqui, gente? Vou deixar o carro já no jeito para a fuga, né? Nunca se sabe. Quero dar uma olhada para ver o que tem aqui, velho. A gente é curioso. É, aqui não parece um bom local para viver, não. Tudo meio quebrado, madeira estralando. O que tem aqui em cima, bicho? Tudo isso para uma página, velho. Não acredito, não. Vambora. Vai lá, tinha um maluco de machado me esperando, ele já começou. Liga esse carro porque esse maluco aqui está cansado. Olha o personagem cansado desse meu. Certo. Olha que chegamos. Certo. Talvez não tenha nenhuma arma aqui para mim. Eu não queria ir fora. Eu não queria ir fora. Eu não queria ir fora. Os policiais tinham que me procurar. O novo sol transformou o lugar em uma sauna. O dia entrou. Alguns cenários foram pela minha mente. Um jeito de torturar o diabos para voltar a Aos. Ou de diferentes coisas que ele podia fazer. Eu imaginava ela morta. Eu não tinha jeito de saber que ela ainda estava vivo. Ela estava me matando Eu estava correndo em uma espécie de esperança Foi tudo uma perda de tempo. O diabo nunca apareceu Você sabe onde o Mirro Peak é? É uma grande montanha no norte de onde você está. Você seguiu o caminho da minha mente, você não pode esquecer. Tem um ponto de olhada. Eu vou esperar. Estou passando por você. Você quer ver sua esposa vivo? Porque se você fizer, você melhor assistir o que você diz para mim. Nós nos entendemos? Eu quero falar com Alice. Sim, e eu quero o manuscrito. Não me deixe esperando. Olá? Olá! Eu vou matar ele! Eu tive que chegar ao Mirro Peak Foi perto. Talvez mais perto do que antes Parece que é um Boeing aqui. Sei lá onde eu estou escondido Tá, tem mais munição aqui. Bateria que eu vou precisar. Cafézão sempre. Fogger Nice! O negócio quase caiu. O que a gente faz? A gente entra mais lá no fundo. A gente tem baitshot aqui que eu nem tinha visto Certo, já vamos recarregar ela Será que a gente tem mais nada para cá? Será que a gente tem mais nada para cá? Creio que não. Vamos embora, gente. O perigo já não se sente e a gente entra em um buraco. Ah, shit. Vou deixar aqui. Vou deixar um barulho aqui. O que que está acontecendo aqui? Meu Deus! Ih, vai ter boss aqui, hein. Um monte de munição que deram para a gente Que porra me atingiu Pô safado Ah meu deus, fui um safado aqui Meu deus, fui um safado aqui Meu deus Da faquinha, cara Meu deus, cara Ih, já não tenho muita bala Vou pegar mais um pouquinho aqui Tá infinito mesmo Nice Ai meu deus Eu vou morrer muito Onde eu fiquei preso, que desgraça de vida Jesus, eles não querem enfrentar esses caras de novo Eu vou recuperar a vida, pelo amor deus Puxa até a doze, cara Se você quiser Vamos embora daqui, meu Flashbang Podia ter uns medkitsinho no chão, hein Vai ser fantástico Ah, já me trancaram aqui Vem, pode vir, pode vir Esses noia tentando me trancar aqui A gente tá sem bala, galera Tá, vamos seguir Meu deus do céu O que é que mata a gente, cara Vai sobe essa merda Parece que tem um touro aqui dentro Um touro do capiroto Um touro do capiroto Não, você não vai cair ali, não é safe Não, você não vai cair ali Não é safe Você deve estar me zoando aqui no campo Ah não cara, eu to me zoando aqui, funciona. E é só aqui que eu tenho que ir. Puta que pariu Alan, corre. Tá. Tudo certo no Morro Baiano. E agora? Vai tudo isso pra uma portinha? O que é o diabo? Tá acontecendo. Ai meu deus. A primeira vez que eu acabei de alcançar o bairro era para ir através do bairro. Eu tive que encontrar um jeito para evitar a electrocução. Dá para pegar esse carro aqui? Dá. Vamos embora. Eu vou atrapalhar vocês tudo. Caralho, não acaba de ver os caras velho. Vamos atropelar os malucos. Só nos Drift King aqui moleque. Olha que morreu. Eu deixo o carro no jeito, vamos embora. Vamos lá. Checkpointzão, maroto. Flegão, que saudade hein. Eu pensei que era esse. Ah, esse aqui. O que é o que é o diabo? Certo. Agora vai ter uma galera ali para a gente tentar, porque apagou a luz. É lógico O que que não vai tentar atrapalhar a gente Meu deus o carro travou Fuiga Passa Pula Fala Você vai tomar uma torta Meu deus vai ter cara aqui Eu espero que eu tenha usado muito bem essa arma, porque foi só um bicho E aparentemente não tem mais nada aqui Tô vendo um maluco andando aqui em cima, ele acha que eu sou surdo Mas vambora Que isso, velho Não sei o que ele se fazia Ele não dá pra subir aqui Beleza Não é gente caminhando aqui Porque esses passos não sou eu Tá, eu tenho que saber como é que eu vou pra lá Ah, tem uma escada aqui, animal Tem um maluco aqui, certeza Se não tiver a gente tá safe Nossa Nossa Vamos ver mais uma cutscene Ou não né, vai saber Não tem um maluco Não tem um maluco Tem uma opção desligar o negócio Vambora Bem galera Eu vou encerrando essa parte do vídeo por aqui Fiquem bem E até o próximo episódio É nóis, tamo junto Tchau 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 Tchau